A paz do Senhor Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Eu quero ver tu até Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás se levar Faz em mim descansar Lembrarás das promessas Que eu te fiz Mas se for impossível Clamarás sobre mim Lembrarás que sou teu Pai Não te esquecerás Senhor eu confio em ti Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando a saúde está bem Eu quero ver tu até Quando a doença aparecer Lembrarás que eu sou teu Deus Mas se chorares Se te machucares Lembrarás das promessas Que eu te fiz Eu te fiz Mas se for impossível Clamarás a mim Clamarás a mim Clamarás a mim Lembrarás que eu sou teu Pai Não te esquecerás Não te esquecerás Não te esquecerás Senhor eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Oh Senhor Pai eu confio em ti 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 Confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Eu confiarei Pai, eu tô doente Confiarei Pai, eu confiarei O médico tá dizendo que não Eu confiarei Eu confiarei Pai, eu confiarei Não preciso ver Eu preciso crer Pai, eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Onde quer que eu vá No que tiver que passar Confiarei Aleluia Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Obrigado.